Bom dia! Que o seu dia seja maravilhoso. Que a sua semana seja excelente com Deus. Não temos lugares melhores para estarmos, a não ser nos lugares que o Senhor nos coloca. No centro da sua vontade, em lugares escolhidos por Ele. Eu quero começar esse dia dizendo, prepare-se. Deus vai te levar a lugares novos. Seu coração se alegrará no Senhor. Senhor, você tem vivido nesse mesmo lugar há muito tempo. E o Senhor diz, prepara tuas malas, porque eu tenho um lugar novo para ti. Eu tenho algo novo para que tu possa viver. Muitas vezes você parou e disse, até quando vou viver assim, Senhor? Até quando ficarei nessa situação? Mas o Senhor diz, eu me lembro de ti. E eu farei proezas ao teu favor. Prepara o teu coração. Grandes alegrias estão vindo para a sua vida. Hoje é terça-feira. 23 de agosto de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Já se inscreveu aqui no canal do YouTube Virgínia Arruda? Então, se inscreve. Dá o seu like. Deixa o seu pedido de oração aqui embaixo. Também deixa o seu comentário. Ativa o sininho. Assim, todas as vezes que a palavra do dia for postada, ou os demais vídeos, você será avisado. A palavra do dia hoje está no livro de Gênesis, capítulo 30, versículo de número 1 em diante, diz assim, Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó. Teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse, Eis aqui a minha serva Bila. Entra ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos. E eu assim receba filhos dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou a ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, Jogou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome de Dã. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus, tenho lutado com minha irmã e também venci e chamou o seu nome na Fidale. Verso de número 22. E lembrou-se Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse, Tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, O Senhor me acrescente outro filho. Aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, Deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, a minha terra. Dá-me os meus filhos, as minhas mulheres, pelas quais eu te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Queridos, Essa é uma das passagens da Bíblia que eu admiro muito. Porque Jacó, por mais que o seu nome pareça trapaceiro, Ele foi muito favorecido com Deus. Jacó é o único homem na Bíblia onde relata que ele viu Deus face a face. É o único lugar onde, aliás, ele é a única pessoa que a Bíblia vai dizer Que ele viu uma escada na terra que se ligava ao céu. Jacó é o único homem na Bíblia onde eu vejo dizer que ele lutou com Deus e venceu. Por mais que Jacó tenha trapaceado seu irmão Esaú, Mas Jacó tinha um propósito do Senhor para ele e ele conseguiu vencer esse propósito. Ele o cumpriu. A Bíblia vai dizer que, logo após Jacó roubar a primogenitura do seu irmão mais velho, Esaú, Ele foge. Quando ele foge, ele vai à procura de Labão, que era seu parente. E então, o que acontece? Jacó se encontra com Raquel, A pastora de ovelhas que estava ali tentando tirar água do poço para dar bebê às suas ovelhas. Labão, por sua vez, quando Raquel chega em casa e diz Pai, um homem forte e generoso me livrou dos outros pastores e ele tirou água do poço para mim matar a sede das ovelhas. Era raro o homem naquela região. E Labão queria casar as suas filhas. Então Labão fala para Raquel, Por que não o trouxeste aqui para que eu pudesse agradecer pessoalmente? Vai, chama ele! Assim, Jacó chega na casa de Labão. O interessante é que Jacó chega na casa de Labão, mas eu tenho certeza de uma coisa. Deus já havia preparado a história de Jacó durante o tempo que ele passasse longe da sua terra. Olha para mim. Não importa onde você vá. Não importa o que você faça. Contanto que você tema ao Senhor e obedeça a palavra dele. Faça o que ele lhe ordena. Deus vai preparar o caminho para você. Vai ser fácil, bispa? Não. Não vai ter dificuldade nenhuma, bispa? Vai. Mas seja forte. Deus é com você. Ele te chamou. Ele te escolheu a dedo. Ele não vai te deixar perder. Jacó entra na casa de Labão. Todas as filhas de Labão ficam assim, doidas por um casamento. Mas Jacó havia se interessado por uma moça chamada Raquel. Então, Jacó faz uma proposta a Labão. Trabalho sete anos para casar com a tua filha Raquel. Não precisa me dar pagamento. Me dá comida, moradia e eu trabalho para ti. Assim, Labão, pai de Raquel, aceitou. Só que, uma vez trapaceiro, sempre será trapaceado também. É aquilo que eu falo. Tudo que nós fazemos aqui, nós pagamos. Como Jacó trapaceou seu irmão Esaú, Deus encontrou uma maneira de Jacó sentir na pele o que era ser trapaceado. Labão, no dia do casamento de Jacó, após ele ter trabalhado sete anos pela mulher dos seus sonhos, Labão troca as filhas. No lugar de Raquel, ele bota Lia para ir à cerimônia. Como as mulheres usavam o véu, Jacó não tinha como saber se era Raquel ou não que estava ali. Ou Deus também nem o deixou perceber. Pela manhã, depois da lua de mel, depois que tudo aconteceu, Jacó olha para o rosto da esposa e era quem? Lia. Jacó queria quebrar tudo. Mas aí, ele vai falar com Labão. E a proposta é o seguinte. Trabalha mais sete anos e tu casarás com Raquel. Raquel, queridos, custou para Jacó 14 anos de trabalho. E acontece que depois que ele casa com Raquel, ele tem uma surpresa. Raquel não podia ter filhos. Raquel era estéreo. Ela tinha a madre cerrada. Imagina só, o cara esperou tantos anos por uma mulher, quando ele finalmente consegue, ela não pode ter filho. E mulher que não podia ter filho naquela época, principalmente filho homem, não servia para casar. Agora a Bíblia vai dizer que Raquel começa a olhar para Lia, com tantos filhos no colo, dando tantos filhos a Jacó, e ela começa a dizer, Jacó, dai-me filho, senão eu morro. Jacó fica irritado com Raquel, e é o que diz a Bíblia. E ele pergunta, por acaso eu sou Deus? Que resolveu fechar a tua madre? E aí, Raquel diz, faz o seguinte, deita-te com a minha serva Bíblia, para que eu tenha filhos nos meus braços. A Bíblia começa a ter filhos. Mas Deus, no momento, também olha para Raquel e se compadece dela. E Deus abre a mãe, a madre de Raquel, e coloca no seu ventre um menino chamado José. José, que seria lá no futuro o governador do Egito, o jovem sonhador, e que livraria a sua família da fome. Muitas vezes, nós reclamamos trabalhar de Deus, porque nós achamos demorado. Achamos que Deus não dá mínima para nós, que Ele não ouve o nosso choro, as nossas preocupações, sabe? Quantas vezes a gente fica acordado a noite toda? Meu Deus, como é que vai ser? Vou para cá, vou para ali, faço o quê? Querido, posso dar um conselho? Fica onde você está. Espera Deus fazer. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Quando Deus se lembra de Raquel, ela diz, Deus ouviu a minha oração, Ele abriu a minha madre. Olha para mim aqui. Eu profetizo em nome de Jesus nessa hora. Que Deus está providenciando o teu milagre, preparando o teu milagre ainda esse mês. Setembro será um mês de grandes providências, mas agora até terminar agosto, Deus vai te honrar. Deus está ouvindo a tua oração. Vai ter virada. Vai ter milagre. Vai ter culto de ação de graça. Vai ter festa. O Senhor lembra de você. E a Bíblia vai dizer que ela não estava mais na sua vergonha. Quantas pessoas se agradam, né? Sorrirem quando a gente está passando uma dificuldade. Mas eu estou aqui para dizer, você não vai ficar nessa vergonha. Chegou o tempo de Deus te honrar. Pode ser que tudo que você preparou não aconteceu, porque não era o que Deus tinha para você. Mas prepare-se. Será impactante o que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que depois que Jacó cumpriu seus 14 anos de trabalho por Raquel, ele disse para Labão, me deixa ir. Me deixa ir para a minha terra. Me dá meus filhos, minhas mulheres, porque eu te servi esse tempo todo. E tu sabes o serviço que eu tenho feito. A Bíblia vai dizer que Jacó, ele sai das terras de Labão. Ele volta para a sua terra, mas Labão o persegue. Eu quero te dizer aqui. Alguém tentou segurar a tua bênção. Alguém te persegue para que você não receba por completo a bênção de Deus. mas em nome de Jesus, o Senhor manda dizer nessa hora, já foi quebrado, já caiu por terra. Você vai prosperar, você vai ganhar, você vai conquistar. Hoje é dia que Deus está destravando causas na justiça. Causas que eram impossíveis. Dentro de oito dias, diz o Senhor, oito dias no máximo, Deus vai fazer algo extraordinário por você. É só confiar. Às vezes perneia para um lado e para o outro, mas confia. Deus não se esqueceu de você. Pai, em nome de Jesus, responde a oração do teu povo essa manhã. Livra cada um do mal, Senhor. E abençoa como o Senhor abençoou o Jacó. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para colocar aí o seu lembrete dia 1º de setembro. Iremos começar uma campanha com a participação da pastora Fernanda Brum em uma live super especial no nosso canal do YouTube Virgínia Roda. Marca aí, se prepara, vai ser benção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. na palavra do dia. a